Foi apresentado pela Carona Municipal da Praia da Vitória e integrado na presença aberta à freguesia de Santa Cruz deste concelho, o projeto de remodelação da praceta Dr. Machado Pires, que permitirá não só uma alteração relevante da componente visual, mas também da circulação de viaturas naquela zona. A arquiteta Vanda Aguiar explicou os objetivos, bem como foram mostrados alguns esboços daquilo que deverá ser o aspecto final do projeto, que ainda será submetido à apreciação pública. Tiberio Dinis, Presidente da Câmara, relembra que este projeto não só permitirá melhorar o já deteriorado piso daquela via e da calçada ali existente, e também que se integra no plano mais alargado de requalificação de diversas zonas relevantes do concelho e, neste caso, da cidade em particular. Portanto, aquela zona para a circulação automóvel está em muito mal estado e necessitável de intervenção. Qual foi a questão, também é algo que, em termos do ordenamento rodoviário e mesmo pedonal, não é do melhor ordenamento que nós temos neste momento. Portanto, projetou-se e pensou-se em, em vez de se fazer só substituição do piso, reordenar toda aquela zona de forma a organizar o estacionamento, permitir o acesso aos passeios pedonais de forma mais fácil e mais segura para todos e criar também uma zona, digamos, de passeio, de estar, uma pequena zona verde ali naquela zona. Daí, a proposta aqui apresentada, que fica agora para discussão pública durante cerca de 10 dias úteis, quer aqui na Junta de Freguesia de Santa Cruz, quer na Câmara Municipal, para podermos ouvir as sugestões, os contributos dos moradores, dos residentes daquela zona, para que nós possamos conciliar aqui ambas as funções daquela zona. Uma zona que tem que, em primeira instância, servir quem reside e quem mora naquela localidade, servir os empresários daquela zona e permitir uma fluidez de tráfego em segurança para todos. António Mendonça Borges, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, reflete a satisfação da intervenção naquela zona, que vai ao encontro não só da necessidade de reordenar a circulação automóvel, mas também da criação de uma zona pedonal de lazer, com a integração de zona verde e cujas obras, após a justificação, deverão ter a duração de cerca de um mês. A rotunda está centralizada, a rotunda não tem acessibilidade à própria. O centro da rotunda é uma rotunda que serve apenas e só para desviar trânsito, não serve para as pessoas. Criamos um espaço para as pessoas, atrevemos pessoas e organizamos o trânsito, que também não está organizado neste sentido, e só por aí é vantagens. Também liberta o espaço para as pessoas que moram ali, não ficam penalizadas, tendo em conta que há muito parqueamento que está lá não orientado e isso vai trazer vantagens para as pessoas também, no futuro elas vão se sentir satisfeitos com a obra. É um facto que aquela zona estava um pouco esquecida, embora seja no centro um pouco esquecida, é um facto que as cidades crescem todas elas de zonas verdes, qualquer acréscimo de zonas verdes é importante no sentido de amizorar o ambiente e de estarmos mais sociáveis. as intervenções, além dessa da zona verde, também têm a ver com a requalificação da parte das vias públicas, também estão um pouco degradadas no centro da cidade, especialmente as vias de calçada, que são vias de mais de alguns anos. A intervenção vai ser feita agora nesta fase. é bom que se faça alguma intervenção no centro histórico para dinamizá-lo e pô-lo mais atrativo às pessoas para se manterem no centro da cidade. é bom.